Pedalando pela vida É um prazer Você que está fazendo muito bem o que é? Oito a manhã Oito a manhã Eu estou fazendo a próxima máscara Para poder estar ajudando as pessoas Que estão com necessidade Obrigado Aqui a mão assim Resistado O trigo Muito bem Muito bem Muito bem. Beleza. Beleza. Muito bem. Beleza. Aqui. Valeu. Sucesso. Muito bem. Chegaram da hora. Querida. Bom dia, querida. Muito bem. Bom dia, querida. É um prazer. Muito bem, muito bem. Beleza. Valeu. Isso. Um prazer. Tudo bem. Uau. Um prazer. O que é o nome, pai? O que é o teu nome? Nicolás. Nicolás. Muito bem. Beleza. 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 Ótimo. Beleza. Vamos lá! Como é que está indo aí? Muito bem! Está jogando? Muito bem! Muito bem! Beleza! Muito bem! Está bom! Muito bem! Beleza! Baileza Vamos lá! Vamos lá! Aqui! Vamos lá! Assim! Vamos lá! Episódio da Terra Ali! A gente vai atravessar esse... Tudo bem! Muito bem! Beleza! Muito bem! Beleza! Agora! O que você está deixando? Serra! Muito obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada! Obrigado! 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 Beleza! Muito bem! Beleza! Assim terminamos a sua etapa Até o próximo vídeo Pedalando pela vida Obrigado a todos que compareceram em treinamento Até o próximo final Tudo bem! E aí Tchau! Nei! Tchau! Inaktiuko de